Introdução Era uma sexta-feira, 1º de novembro de 2013. Você está louco? Talvez tenha sido a frase que mais ouvi de amigos e familiares nas semanas que antecedaram aquele dia. A decisão já tinha sido tomada havia bastante tempo, mas faltava a coragem de colocar-a em prática. Naquela data pedi demissão do meu emprego para me dedicar exclusivamente à vida que sempre sonhei. E não era qualquer emprego. Estou falando de um cargo público conquistado através de concurso e no qual já era estável. Trabalhava apenas 6 horas por dia, 30 horas semanais e tinha uma ótima iluminação. Meses antes, em julho de 2013, havia decidido também reformular o meu blog, queroficarrico.com. Para retirar todos os banais e não aceitar mais artigos patrocinados, também conhecidos como publi editoriais. Essas duas decisões fizeram com eu deixar-se de ganhar mais de R$ 11.000 mensais, de maneira garantida. É importante exaltar que essa decisão foi tomada em 2013. Meu salário era corrigido anualmente para repor as perdas inflacionárias. Então, hoje, eu estaria ganhando mais do que isso. Mas abrir mão do emprego foi a melhor decisão que já tomei em minha vida. Antes de também me chamar de vôo, leia este livro até o final. Daqui a pouco, eu conto o resto dessa história. Agora vamos entender quais problemas você precisa superar para, assim como eu, ter a vida que deseja e merece.